Oi meus amores, hoje vou gravar pra vocês a segunda parte do tour aqui pela loja, aqui foi a primeira parte que a gente fez, que é a parte de 10 reais, então se vocês querem ver eu vou deixar linkado aí embaixo, agora vamos pra segunda parte. Bom, nessa segunda parte temos esse armário aqui, que tentei arrumar por partes da maquiagem, digamos assim, então primeiro sempre vem o skincare, então eu coloquei o ventiladorzinho aqui, não reparem na minha unha que eu acabei de pintar, e faz tempo que eu não pinto, tem bastante bolha. Ó, então tem esse espelhinho aqui, que ele é de porquinho e tem espelho, aqui atrás ficam as máscaras de tecido, aqui esse kit de vitamina C, ali um kitzinho é pra você misturinha, aqui vitamina C também, um primer de vitamina C, água micelar, esfoliante e esponja facial, e ali o removedor de oleocidade. Vindo aqui pra parte, temos a parte da preparação de pele com a maquiagem, então aqui temos esse potinho de esponja, tem bastante esponjinha, tanto de pó quanto de base, aqui temos as bases, que já tá bem, tipo, já saiu bastante, ficou só essas aqui, a cor 1 e a cor 5 já nem tem mais, ó, sai bastante essa base, os pincéis também, que saiu bastante, ficou só esses três, que são os famosos pincéis mágicos, aqui temos o corretivo, ó, tá roupa e rosa, temos só esses dois também, ali atrás esponjinha de pó, e aqui esponjinhas de aplicação. Aqui embaixo, temos paletas de contorno, então temos na cor 1 e na cor 2, a cor 2 é a que mais sai, nem saiu, ó, aqui temos esse box de blush, iluminador e contorno, e aqui é só de blush, vai ter mais dois ali atrás, aqui são os pincéis, aqui são os pincéis de aplicar iluminador, e aqui são os pincéis de olhos, de face, e aqui são os lava-pincéis, é ótimo, eu tenho até ele, eu amo, aqui as palitinhas que eu falei pra vocês, e aqui tem esses iluminadores, ó, Taciticals, que brilham muito, são perfeitos, gente, eu amo, ó, então eu tenho nenhum de cada cor ainda disponível aqui na loja, esses daqui são perfeitos, meus favoritos. Findo aqui pra baixo, temos a parte de somprenselha, que temos esse aqui de cima aqui também, que é sucesso, só tem três de somprenselha, uma paleta de sombra, Tatala, as paletas da Rupioso também, que são sucesso, só sopro duas, máscara de cílios, aqui tem mais uma máscara de cílios, que é a 2 e 1, que é volume, e cílios mais longos, as colas de cílios, né, a branca só tem três, a preta tem mais, e esses cliterzinhos aqui, ó, perfeitos. Aqui fica o resto dos queijos de olhos, aqui as canetas maquinéticas, ó, até o provador aqui, e aqui na frente os delineadores coloridos. Aqui embaixo, temos a parte de cabelo, então aqui fica a chapinha com paperless, as brisilhas, a escova, que só ficou uma, mais brisilhas aqui, as unhas, ó, que são sucesso, a capine, acessórios de unhas, ó, kit de relógio, o feminino chacapô, com os olhos masculinos, e óculos de sol, e perfume aqui no cantinho. E aqui embaixo, temos os cílios, tanto maquinéticos, quanto os kits mais completos, assim, e os cílios cringos, ó, que são perfeitos. E aqui tem mais cílios no cantinho. Então, esse foi o tour, gente, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!